Não minta pra mim, porque a informação vai chegar em mim, em sonho ou no vento. Ela é graciosa. Mas é o fantástico mundo de mutila. Até que ponto esse mundo é tão fantástico, hein? Sabe? Até que ponto. Eu vejo ela mudando bastante. Quando ela deixa de lado o good vibes, eu vejo ela se transformando em outra pessoa também. Esse ar de soberba eu não gosto. E eu acho que quem é vítima não faz isso. Eu sinto que eu não sou desejada aqui. Eu sinto que eu não pertenço. Eu sinto que as pessoas não têm nenhum problema de me demonstrar isso. Eu acho até legal o good vibes. Todo mundo aqui quer o good vibes. Eu também quero o good vibes. Mas aqui não funciona só isso. Como diz a filósofa contemporânea Jojo Todinho, prega o que se destaca e leva martelada. Amanhã vai sair a dor mutila. E isso foi uma coisa que eu aprendi no Instagram. Quando eu recebo crítica, o comentário ruim, eu falo, elas não estão me criticando. Elas estão criticando o construto que elas querem que eu seja para elas. Eu não sei desistir. Eu não quero prender isso aqui dentro. Eu não sei se ela está cansada também de tanto se defender e só apoiar. Faz sentido ela se sentir perseguida. Oxi. Todo dia aqui eu penso que eu estou doida, facinho. Você está querendo justiça e ela não está vindo. Vai vir na hora certa, mano. Relaxa. Quem sai hoje é você. O Gabriel. Gustavo. Kate. Larissa. Fred. Eu vou sobreviver em qualquer circunstância. Eu sou luz. Eu sou a leoa. Ela volta fortalecida, né? É muito inconveniente para muita gente isso, sabia? Que não é acostumado a estar com gente como a gente, na concorrência. Porque a gente nunca está, a gente sempre está embaixo. O que é que a gente tem em comum? Origem, velho. O que ela fez aqui, a história dela dentro do programa, é uma história muito incrível. O Brasil sabe quem é Domitila Barros. Nada eu consegui de mão beijada. Eu tive que me jogar e por isso que eu vejo tudo como chance. Tem um ditado que fala, e se eu cair? Aí a amiga responde, e se você voar? E é claro que o Brasil sabe quem é Domitila Barros. Com certeza. Seja bem-vinda. Boa noite, linda. Gente, por favor, eu preciso falar, toda vez é isso. Muito linda. Muito linda pessoalmente, muito cheirosa. Meu amor. Não, desculpa. Desculpa que a gente não... É Domitila ou Domitila? Não, para vocês, é Domitila. Arrasamos. Arrasamos, arrasamos. Agora, Domitila, a gente já começou aqui o nosso bate-papo com esse VT incrível. Eu te mostrando aí como uma verdadeira fênix no jogo, né? Faz sentido para você ser comparado a uma fênix? Eu não sei quem eu sou, meu nome nem onde eu estou. Sei que eu estou com vocês. Mas eu não estava chorando. Eu consegui até ver o VT não chorar, porque eu não queria chorar. Eu realmente queria estar grata e luz. Sim. Eu me vejo agora como uma fênix sim. Botaram aquelas asinhas de anjo, eu não sou bruxa, eu sou anja. Olha. Exatamente. Mas assim, a gente viu ali realmente que essa trajetória foi muito marcante. Principalmente por tantos paredões, né, Domitila? Você se sentia ali sozinha diversas vezes. E perseguida também. Mas isso também te fortaleceu, porque você voltou de diversos paredões. Isso te deu uma autoconfiança para esse paredão que você participou agora, assim, de pensar. Caramba, já voltei de tantos, vou voltar desse também. Não, de jeito nenhum. Tanto é que hoje, de manhã, na ação, eu tive uma conversa com a Larissa sobre isso. Que a Larissa mesmo falou. Ela disse, se eu soubesse que tem alguém aqui que é favorito, ou que tem mais chance de ganhar, eu nem entrar, entrava. Porque você vai entrar para lutar, porque você já tem uma pessoa que vai ganhar. E eu sempre falava isso. Eu falava, quando falavam, não, mas você voltou de paredão, mas não sei o que, eu falava, eu não acredito em nenhum de vocês. Eu acredito no que o Tadeu diz. E o que o Tadeu diz é, toda semana tudo muda. Eu sempre falava isso, eu batia nessa tecla. E eu tinha uma consciência também de que é impossível agradar gregos e troianos. Mas as pessoas que se identificam comigo, possam saber quem é Domi Tila Barros e eu dar meu nome, era o que eu queria. Talvez não seja a maioria dos brasileiros, mas eu tenho certeza que são brasileiros maravilhosos, bruxinhas, que também curtiram um pouco essa trajetória, que é a nossa história de luta. A gente luta para vencer. E nem sempre ganhar é vencer, como dizia o filósofo contemporâneo, o Fredão. Exato. Exato.